Uma das maiores centrais de distribuição de hortifrutis e flores, a Ciasa completa 40 anos com números que impressionam. Desde a inauguração, movimentou 22 bilhões de quilos de alimentos. Por mês, são 66 mil toneladas, o equivalente a 105 milhões de reais. Seu Orivaldo é um dos comerciantes mais antigos e viu o desenvolvimento da central. Houve inovações e isso foi muito importante para o mercado, tanto para o produtor como para o supermercadista. Enquanto a cidade ainda dorme, a Ciasa Campinas já está a todo vapor. Às 5 horas da manhã, os funcionários descarregam os produtos dos caminhões e abastecem os boxes, para deixar tudo pronto para os clientes que vêm de várias cidades do país. Mais de 400 carregadores trabalham no local. Cerca de 15 mil pessoas visitam a Ciasa diariamente. Kemele tem uma doceria e vem toda semana comprar frutas. É um bom lugar, está tudo sempre fresco, maduro ou verde. Você escolhe do jeito que você quer o ponto que você quer a fruta e os preços são acessíveis. Na cerimônia em comemoração aos 40 anos, o prefeito Jonas Onizete falou sobre a importância da Ciasa e lançou a pedra fundamental da construção do Piersul, uma nova ala de carga e descarga. Então, a plataforma com cerca de 110 metros de comprimento, que vai permitir a operação de 70 veículos médios e pesados para fazer essa distribuição de alimentos.